Olha, o sistema de área azul é uma ferramenta essencial para o trânsito em cidades com muito fluxo de veículos, como Blumenau. E esse é o assunto do último episódio da nossa série Trânsito Seguro, que você vai ver agora no Balanço Geral. Um anseio antigo da população. A modernização da área azul de Blumenau aconteceu em 2023. Agora está tudo na palma da mão de maneira 100% digital. As mais de 2.500 vagas nas ruas da cidade têm como objetivo garantir a rotatividade para que todos os usuários tenham o direito de estacionar. Nos quatro primeiros meses de implantação do novo sistema, a avaliação da Secretaria de Trânsito e Transportes é positiva. E dá a rotatividade que a gente precisa. Então o comerciante hoje tem a rotatividade necessária que precisa. Todo mundo hoje consegue estacionar de acordo com o tempo necessário. Existe o fracionamento do tempo também. Antes a gente só tinha de hora em hora. Agora a gente tem a possibilidade dos primeiros 30 minutos, depois de 15 em 15 minutos. Então ficou mais moderno, mais rápido, mais ágil e mais eficiente para todo mundo. As vagas do novo sistema são equipadas com sensores de presença. Os usuários, inclusive, podem verificar no aplicativo as vagas livres para o uso. Além disso, a compra de créditos, reserva de vaga, regularização de taxas, tudo é feito pelo aplicativo. No primeiro momento da implementação, as pessoas tiveram aquelas dúvidas. A gente tinha uma demanda muito grande de informação a ser repassada. Mas hoje a gente percebe já que, com o tempo, as pessoas já se acostumaram e perceberam da importância e da facilidade que é utilizar essa modernidade, essa nova área azul que a gente tem em Blumenau. Então a gente teve realmente um primeiro momento de implementação com alguma dificuldade para todo mundo, que era uma coisa nova, que Blumenau não tinha. E hoje a gente vê a facilidade e todo mundo já integrado no sistema. No início, comerciantes de algumas ruas aqui de Blumenau apresentaram resistência ao novo sistema devido às vagas de estacionamento, que, de acordo com a prefeitura, estavam irregulares. 53 deles foram notificados, 13 já apresentaram projetos para regularização e 10 deles já estão com alvarás emitidos. O grande ponto principal, normalmente, o que acontecia nesse comprimento é a retirada da calçada. Então as pessoas tiram a calçada para colocar uma vaga de estacionamento na frente do seu comércio. E o pedestre acaba ou tendo que transitar no meio da rua ou transitar em algum outro local. Então algumas ruas, em alguns locais, alguns imóveis, houve essa regularização. As pessoas se adaptaram e hoje foi até uma soma de esforços entre secretarias para que a gente chegasse nessa padronização, para que tivesse calçada para o pedestre local para estacionamento, tudo de acordo com as regras e padronizações dentro de normas de ABNT, legislação federal e legislação municipal, plano diretor. E alguns comércios não estavam adaptados a isso. Outra ferramenta que auxilia o usuário é o comércio credenciado. Atualmente, cerca de 20 estabelecimentos já estão aptos para a venda de tickets de estacionamento, recarga de cartões, quitação de notificações e recargas para o aplicativo. A população pode encontrar os pontos por meio do próprio aplicativo. Outros comércios já estão em fase de assinatura de contrato. De acordo com a secretaria, o sistema tem a capacidade para credenciar até 100 estabelecimentos. É necessário o sistema estar interligado junto ao comércio porque ele acaba facilitando o acesso das pessoas ao comércio, porque tem a rotatividade do sistema. Então, é importante que ele participe de todo o processo. E o cadastramento dele é para facilitar o usuário que não quer, que não tem a vontade ou que realmente quer buscar outra maneira de acessar o sistema que não seja através do aplicativo ou do Totem. Então, a gente credencia comércio cadastrado. A gente vai lá e a pessoa que precisa utilizar a área azul vai até nesse comércio cadastrado e consegue adquirir seu tempo. Outra facilidade é o fracionamento do tempo de permanência na vaga. O ticket de estacionamento também pode ser adquirido por meio de um dos 20 parquímetros que estão distribuídos na cidade. O sistema em Blumenau ainda é recente. Novos estudos prometem melhorar ainda mais a área azul na cidade. A cidade realmente vai crescer, vai mudar e a área azul da mesma forma. Ela vai se adaptar, vai se recriar. O grande interesse é que tenha rotatividade, tenha eficiência, tenha facilidade para o usuário.